E aí galera, aqui é o Jorge Nascimento, o senhor Nascimento do Descobrindo América. A gente tá em Orlando, é 24 de dezembro de 2014 e a gente vai ver aqui a convite do canal do GPS Tube. Vamos passar o Natal aí com a família do Cristiano, a esposa dele e o filho dele lá, o Natal aqui em Orlando. Estamos indo agora direto pra casa do Cristiano. Logicamente que eu não vou mostrar o endereço deles pra vocês, né? Mas, tamo indo. Vamos que vamos. Opa, tá apertado, tá apertado. O cara me apertou aqui, ó. Vamos que vamos. Vamos ficar com um pouco da International Drive aí. Vamos ver se dá pra vocês conhecerem a International Drive. A gente vai aproveitar esse trecho. Eu acho que não vai dar pra aproveitar tudo, mas se der a gente bota no vídeo da International Drive. A Senhora Nascimento vai segurar aí. Vou jogar água nesse vidro. Enquanto eu não vou filmar pra frente, o pessoal tá de frente pra gente. Turn left on International Drive. Turn left. Turn left? Então a gente vai ficar com um pedacinho minúsculo de International Drive. Vamos ficar com um pedacinho minúsculo aí de International Drive. Pensei que a gente ia rodar a International Drive toda, mas não vai dar não. Fica pra próxima. A gente ainda tá devendo o vídeo. A gente fez esse vídeo um ano atrás, né? Ou mais de um ano? Mais de um ano atrás a gente fez o vídeo da International Drive. Quase toda. A gente não botou porque a gente queria pegar ela toda pra mostrar pra vocês. Tudo da International Drive, os dois lados e tal. E dando uns cortes indo nos principais pontos e tal. Porque a International Drive tem um pedaço que também não tem nada. Então, isso não interessa. Mas, nunca conseguimos voltar por causa da rotina. Aí pensei que ia aproveitar a oportunidade, mas não deu. Essa obra do cruzamento aqui acabou rápido também. International Drive com Universal Boulevard. E vamos pegar a nossa famosa I4. Famosa I4 aí, que o GPS sempre volta. É a equivalente à Avenida Brasil. Avenida Brasil de Orlando. Olha ela lá, passando lá. Avenida Brasil de Orlando. Vamos pegar ela. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, porque eu não vou mostrar o endereço do Cristiano pra vocês. Sem autorização dele, né? Valeu. Abração. Vamos pegando aí I4. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Beijo. Galera, tá gravando. Ele tava no meu bolso gravando, ó. Chegamos aqui na casa do Cristiano. Logicamente que eu não mostrei o endereço dele pra vocês. Sem autorização dele. Nem vou mostrar. E também não vou mostrar a placa. Lembra que perguntaram dos carros? A gente pode mostrar os carros, mas as placas não. É, perguntaram, né? Depois a gente fala. Depois a gente mostra. Valeu. Tchau. Tava gravando no bolso. Vocês vão ficar com uns dois segundos de imagem escura aí que eu vou deixar. Galera, aqui que tá falando o Jorge do Descobrindo América. A gente tá aqui na casa do Cristiano, do GPS Tube. Ele e o BVDR dele. Ai, neném. Dom Anacimento tá aí. E, velho, a mesa boa. Tô me esperando mais um, que é um inscrito e um parceiro nosso. Vem aí pra vocês comerem também um pouquinho, mano. Não vai comer não? Caraca, falou em comida com o gordo aí. Pô, botaram o olho grande na parada ali. Ia cair o arroz, hein? Tá chegando um inscrito nosso aí, parceirão também, que é o Igor, lá de Manaus. Manauara, que é o noivo da Gabriele. Pô, você lembra? Gabriele. Valeu. Abração aí da senhora da S. Bento. Senhora do Cristiano, do GPS Tube. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau. Bom, galera, estamos aqui no condomínio do Cristiano, do GPS Tube. Os patinhos estão ali, ó. Igor tá aí. É nóis. De Manaus. De Manaus. Izuí. Izuí. Isso aqui, ó. É um pierzinho que tem no condomínio muito bacana. A gente passou aqui só pra parar e mostrar pra vocês. Daqui a pouco a gente vai lá naquelas casas em construção aí pra mostrar pra dentro pra vocês quanto que é a casa, como é que ela é e a característica da casa. Valeu. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente se vê lá na casa que a bateria vai acabar, se Deus quiser. Não cabe aí. O GPS Tube. O GPS Tube tá aí? Izuí. Izuí. Abraço. E aí, galera? Chegamos aqui. Aqui é o Jorge do Descobrindo América. Eu tô mostrando essa casa aqui pra vocês. Dentro de um... Terminando de construir. É a casa que o Cristiano tá terminando de construir. Eu tô com 399 milhões de visualizações por dia. Por dia. E com esse dinheiro do YouTube, o Cristiano tá construído essa pequena casa aqui. Essa modesta showpana. Na verdade, aqui é só pra eu botar o pessoal com vadinha aqui em casa. Entendeu? A minha mesmo tá lá. Exatamente. Então, vamos mostrar um pouco dessa showpana do Cristiano aqui. O Igor falou que é pequeno. Um pouco pequeno pro gosto dele, né? É um pouco pequeno. Um pouco pequeno. E vamos que vamos. Vamos entrar. Vamos pela portaria aqui. Posso entrar aí, Cristiano? Sinto-se em casa. Vamos lá. Então tá aqui, ó. A gente tem uma bagunça, entendeu? Tá aqui, ó. Preparação. Depois negócio pra lá. Tá vendo? Tinha que ser cariaca. Tinha que ser cariaca. Eu vou levar vocês agora a minha parte preferida da casa, entendeu? Aqui. É a parte dos fundos da casa. É nóis, Izuí. Piscininha, ó. Tá quase pronta a piscininha. Uma jacuzzizinha aqui também. Lá de trás. E futuramente aquele piazinho particular que tá todo mundo botando um. Vamos botar um também, né? Tá todo mundo botando um. Vamos botar um também, né? Você bota um também. Todo mundo olhando pra gente que a gente invadiu a casa. Só porque a gente invadiu. Eles não sabem. Eles não sabem. E aquela obra lá, é um outro condomínio, né, Cristiano? Aquela obra lá. Aquele barro lá. É. De fundo pro lago aqui. Só desse lado de cá que é o nosso. Esse vizinho aí daquela casa também. Minúsculo aí. Minúsculo. Chega a fazer mal pro vizinho. Fala a verdade. Fala a brincadeira. Mas enfim. A gente vai mostrar pra vocês aí quanto custa essa casa. Quais os dados dela. Depois a gente tem lá todos os dados do MLS dessa casa. Só pra que vocês tenham uma ideia. Essa casa é uma casa... É... Em Winter... Winter Garden. Winter Garden. Aqui em Orlando. Orlando, Florida. A área de Orlando. Então aqui é pra vocês verem uma obra aqui americana. Como é que é. Como é que é a casa por dentro. É, exatamente. Isso aí meu pai vai gostar muito, né? Que trabalha muito com madeira. Aí pai, pra você ter uma ideia de como é que é uma casa por dentro. Aqui durante a fase de obra. Tem até banheira ali. É, tem uma banheira ali já. Tem uma banheira. Aqui como é que passa fio. A escada como é que tá. Aqui tem um lobbyzinho que eu sinceramente ainda não consegui imaginar. Parece um banheiro, né? Por causa da tubulação, né? Um lavabo. Um meio banheiro, né? Que eles chamam de meio banheiro. Aqui não tem nem saído. O Cristiano me trouxe pra cá. Não sei nem pra quê. Não falei aí não. Como é que você tá tirando? Tá perdido. Vem que lava a mão aqui. Ó, aqui é o quarto. Gare, gare. A fiação como é que já fica toda pronta. É, a fiação tá aqui. A fiação já tá toda pronta. Tá tudo passado. Fio de internet. Internet, não. Isso aí é internet, não. É energia. Energia? É, mas não é não. É energia. Ou é... Ou é... Não é dado, não, cara. Não, isso aí é de energia. Energia aqui, se liga aqui. Mas tem uns fios ali diferentes. Fio de... Aqui é só o banheiro com closet, tá ligado? Tá até... Não, isso aí é de novo. Tchau. Tchau. Obrigado.